Música Tamo junto pessoal Eu cheguei aqui hoje na horta do Vavá Onde está ele, o Kleber e o Pio Trabalhando aqui Vou acompanhar o trabalho deles que eles vão Plantar a cebola, mas não é só Plantar a cebola aqui no canteiro dele não Tudo tem uma história Ele tira de um canto, planta no outro Não é isso Vavá, bom dia Bom dia É assim, o jeito que o pessoal me ensinou O pessoal mais velho que tem experiência Falou assim que A cebola se tirar da terra, dessa quadra E plantar na mesma quadra Ela não desenvolve tão bem Ao tiro de uma quadra, faço pra outra Aí assim, eu trago de uma quadra Boto pra essa, dessa aqui eu levo pra outra quadra É história do mais velho Se for verdade, é dele Se for mentira também é dele, não posso garantir Olha, tá certo Eu tenho de acompanhar Que tem mais experiência, que aqui O pessoal aprende, muita gente aprende Agricultura no estágio E o estágio de nós aqui é na prática É na prática É a mão na massa, né Vavá É o que eu falo pra todo mundo Tem muito agrônomo, tem estudo, é bom e tudo Mas aqui o negócio é É na prática É na prática mesmo O agrônomo vem pra aqui, ele vai ensinar a nós Mas pra nós é em vão Porque ele não sabe pra trabalhar igual a nós não Vai acabar aprendendo também Ele vai aprender com nós, não é que vamos aprender com ele não Tá certo, eu gosto de vir aqui no Vavá Porque o dia chegou um agrônomo aqui e mandou botar um saco de esteco em cada canteiro E um saco de carro Se for assim, ninguém vai vender verdura não que ele consegue tirar assim não Fica muito caro E Vavá, uma pergunta Tá funcionando esse jeito que o senhor tá fazendo? Vai, funciona legal Ah então Funciona legal É isso, o negócio aqui é assim É fazer e funcionar, Vavá Fazer e funcionar E agradecer a Deus primeiramente Tá certo E com fé em Deus você vence tudo Aí, a dica do Vavá Tirou do canteiro, planta lá Tirou de lá, planta aqui E assim vai Um abraço pra Tico Mandar um grande abraço pra Tico Conhecido pro Negão No Ceará Ele veio pra aqui E aprendeu um pouco com nós aqui Tá no Ceará plantando do jeito que a gente ensina E sempre eu converso com ele aqui E eu oriento ele a trabalhar O jeito que nós trabalhamos aqui Que ele também trabalha lá com verdura Aí Tico Um abraço pra você aí Pra todo mundo do Ceará Ó o Vavá falando de tu aí Rapaz, tamo junto Vavá, quantos canteiros de cebolinha o senhor tem aqui na sua roça hoje? Hoje eu faço aí na faixa aí Porque como a minha ama quebrou Aí eu terminei de arrumar ontem O mercantil ia arrumar ontem Tava faltando plantar umas terras Mas a gente tem mais de uns 600 Mas era pra ter mais Só de cebolinha Só de cebolinha Mas era pra ter mais Aí quando for a semana que vem Aí nós vamos encher Aí vai ficar na faixa aí de uns 700 canteiros Se Deus quiser Isso só cebolinha, né Vavá? Só cebolinha O senhor planta o que mais aqui? Cebolinha, couro Eu planto mais verdura de época Como a minha freguesia é mais cebolinha e couro Esse ano eu não plantei cenoura, varas e outras verduras eu não plantei Feito tacaná, xinguiçá Essas verduras eu não plantei Só tem um tiro em cebolinha E um pouco de couro que eu tenho Tá certo E daqui, pro resto do ano o senhor vai continuar na cebolinha? Não, tem aí quando começar a primavera Começar aí Depois de agosto eu começo dando uma revisão Prontando mais um pouco de coentro Mais um pouco de alface Plantando mais umas verduras que tem mais saída Que a cebolinha só vende bem até o meio de outubro Depois do meio de outubro ela cai Cai muito Aí você já tem que ir plantando um broco, uma alface, um coentro Tá certo Uma salsa, agora outras verduras Tá certo, Vavá E tem experiência com tudo, Vavá Já plantou de tudo? Já Já? Já, tá certo Eu planto aqui o que eu vejo que é coisa de época Coisa de que tem a saída Exato Senão você vai ter prejuízo Fica preso numa coisa, né Vavá? É, mas não pode E agora a cebolinha é cheque É ouro verde É cheque, com certeza Agora é o pique Você tem a cheque, mas não É o pique que você tem a conta Tá certo, Vavá, valeu Vamos bater um papo ali com o Kleber agora Aqui Tamo com ele, ó O cara da cebolinha, o Kleber Diz que planta um canteiro em cinco minutos É isso, Kleber? É não Rapaz, os caras falam É quatro minutos, pô Os caras tão te pagando a menos Que é bom? Bom dia Bom dia Bom trabalho pra você aí Obrigado E aí, vamos aproveitar uma curiosidade minha Porque planta assim a cebolinha deitada O que, planta deitada? É É o retinho dela, hein Tem que ser cedo, né? É? Deitada, é Fica mais fácil pra você plantar? Mais fácil, mais fácil Kleber, você tem mais ou menos uma noção Da fundura da cova que você faz? Noção? É, a fundura assim é o quê? É um dedo de fundura? Mais ou menos Mais ou menos? É, aí, ó E eu vejo que você só encaixa lá, né Kleber? É, você encaixa só Você encaixa Aí, ó Chega Encaixou Tem Vai embora É, tem que ser bem pouquinho Senão É E Kleber, e a muda? Como você escolhe ela assim? Você pega o montinho ou não? Você tem que contar Ah, tem dois gás nesse aqui Vai Dois, três Dois, três É Dois, três Aí, ó Dois, três Muda boa, né? Muda boa, né? É Quando a muda tá ruim É um pouco mais Dois, quatro aí, é Boa Já tivemos uma aulinha com o Kleber aí Bom tempo, Kleber? Obrigado E como vocês podem ver aqui, ó Ó o canteirão Muito bem feito Linha reta Fundo E o autor Dessa obra de arte Tá aqui, ó Bom dia, Pio Bom dia Tá ele Pio, o senhor fez os canteirão aqui? Fiz 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 ontem Ó, eu tenho que dar os parabéns pra você, Pio Porque, ó Tá bem retinho Fundo Bonito Fundo O Tobata tem que tá bom, hein, Pio Pra fazer os canteiros fundos desses Tá bom O Tobata tá bom Aí, ó Fiz Hoje Arrastei ló E já tamo plantando Vamos fechar já hoje aqui Só tá bem Fez de tudo novinho até aqui, Pio É Até aqui Tá o quê? Uns 10, 15 canteiros Tem 15 canteiros aqui 15 canteirinho Que o Pio fez E agora tá plantando Pio, aqui é pau pra toda obra, né, Pio Planta, faz canteiro Rega, colhe Faz tudo Faz de tudo, Pio Faz tudo Tem mais de 40 anos na profissão É Tem muito O que aprender E o que ensinar também, né, Pio Vamos ver A velocidade ali Tirou na mão Mandou em outro Tirou na mão Mandou na outra Valeu, Pio Valeu, valeu Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.